Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, o vídeo de hoje tem muita novidade. Vou tá falando com vocês sobre a Loja Misteriosa, a tão esperada loja. Vou tá mostrando as duas skins que estão aí sendo as mais cotadas pra ser da próxima Loja Misteriosa. E vou tá falando de algumas novidades em geral aí do jogo. Pra começar, a gente vai ter esse modo que tá de fundo aí retornando, que é o modo do Samurai Guardião. E a gente vai ter um prêmio pra quando jogar ele, que vai ser essa máscara que tá aparecendo aí pra vocês. É uma máscara diferente, ela não combina com muita skin, mas combina bastante com a incubadora dos samurais que a gente teve. Deve combinar também um pouco com o Samurai Zumbificado, então dá pra fazer umas combinações bem diferentes aí. Além disso, a gente tem pra chegar, nas próximas semanas, o novo Sot Royale duplo. Hoje chegou o Sot Royale normal, mas o Sot Royale duplo vai vir mais perto do Ano Novo Lunar. Que esse Sot Royale que tem a temática preto e dourado, e ele vai tá chegando junto aí com o grande evento de janeiro. Um pouco antes do passe do Trap e do evento do Trap. Então tem muita coisa pra tá vindo. Além disso, a gente tem o calendário dessa semana, onde a gente pode ver que vai tá vindo as skins daquelas skins dos pesquisadores. Que a galera tá falando que poderia ser tanto o Ouro Royale quanto a Loja Misteriosa. Mas como ela tá vindo aí no web-evento Aventura Tropical, ela é meio que descartada aí pra possibilidade de ser a próxima Loja Misteriosa. Tirando isso, não tem muita novidade, só tem a recarga do Tutu e um web-evento aí com aquela skin do Coelho. Agora eu vou falando um pouco com vocês sobre Loja Misteriosa em si. Essa Loja Misteriosa era pra ter vindo no último mês, no mês de dezembro. Porque ela vem de cada dois meses e ela chegou, se eu não me engano, em outubro. Eu perdi. Ela chegou no mês 10 e era pra ter vindo no mês 12. Só que em vez disso, eles trouxeram o supermercado pra dar uma variada com o novo Dino aí, de Natal. E a Loja Misteriosa ficou pra janeiro. É meio que confirmado que ela vai vir em janeiro, porque já tem três meses que ela não vem. E a Garena tem que trazer isso aí. Ou ela traz o supermercado, ou ela traz a Loja Misteriosa. E vai ter muita coisa pra chegar nesse fim de mês, porque é quando vem aí o passe. A Loja Misteriosa costuma vir mais ou menos no dia 23. E a pré-venda do passe já chega no dia 27 aí. Então a gente tem essas duas skins pra ser Loja Misteriosa, a primeira opção. Elas tem uma temática aí do ano novo lunar. E no dia 25 a gente tem o ano novo lunar, a data em si do ano novo lunar. Então nessa semana do dia 25 a gente deve estar vendo um evento do ano novo lunar. E nada mais justo que a Loja Misteriosa, que chega no dia 23 mais ou menos, ter aí essa temática de ano novo lunar. Além disso, essas duas skins, ela não tem animação e ela tem a cor roxa. Ela tem a raridade épica, se eu não me engano. E essa raridade é a raridade que tá acostumando vir nas Lojas Misteriosas. Então é uma chance bem grande de a gente estar vendo essa skin como Loja Misteriosa, já que o evento chega no dia 25. E a gente tem aí a Loja Misteriosa chegando no dia 23, dia 24, sete dias antes de acabar o mês. Então a data da Loja Misteriosa é no dia 23 ao dia 24 pra estar chegando no nosso servidor. E outro skin que pode ser que a gente esteja vendo aí como Loja Misteriosa, que a galera tá falando muito, mas eu particularmente não acredito, são as skins do Trap. Porque como o mês acaba no dia, eu não sei que dia, acho que é do dia 30 né, porque dezembro foi 31. No dia 30, e a gente tem aí essas skins pra estar chegando no passe, e a pré-venda chega mais ou menos no dia 27. A galera tá teorizando que como as skins da esquerda são do passe, as da direita, as vermelhas, seriam ou um Diamante Royale, ou se ela não visse como Diamante Royale, ela seria a Loja Misteriosa. Só que eu acho difícil a galera trazer essa skin como Loja Misteriosa, na minha opinião isso não vai acontecer. Mas eu trouxe pra vocês aí, porque é uma teoria até da galera que vaza os arquivos do jogo. Então essas são as duas skins que vão vir, a Loja Misteriosa chega do dia 23 ao dia 24, e eu quero que você comente sua opinião, se você gostou das possibilidades, e se você vai comprar essas skins. Deixa o like e é nóis, valeu, valeu!